Basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois códigos que eu deixei na descrição pra vocês ganharem itens de graça. Não esqueça dos variados benefícios de graça que o site libera todos os dias pra vocês. Panda Skins, primeiro link na descrição. A gente tem quantos smokes aqui? Ok, eu vou mandar. Bora aí, você fofoca? Tem carro, tem carro. Ah, não consegue. Para mimar? Tá, tá. Base e carro. Ah, tá cá. É, rapaziada. Tão precisando daquela performance, hein? Vamos lá, mais um. Caralho, como é que esse cara matou todo mundo no carro cego? Ah, mano. Os caras tão fortes, velho. Eu tava de longe, mano. No way forte. No way, o ex-Zera. Novos talentos. Mara. No way, o ex-Zera. 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 Obrigado.